Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel e é isso aí pessoal. Aqui no canal eu estou postando vídeo todos os dias referente ao cultivo de cactos e plantas suculentas, apresentações de espécies para você estar identificando em suas plantas, são muitas informações importantes aqui no canal. Então se vocês estão chegando agora aqui no canal, já deixa aquele joinha, seu like é muito importante. Se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho, tá pessoal? Dá uma clicada no botão vermelho embaixo, você que está chegando agora, ativa o sininho de notificação, é muito importante porque quando eu postar um vídeo novo aqui no canal vocês vão estar recebendo. Então faça isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês serem notificados, tá bom? Vamos lá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre a planta Jade, a Portulacária afra e o bálsamo medicinal, beleza? Mais uma vez vou fazer esse vídeo porque eu já tinha feito um vídeo referente a esse aqui no canal e muitas pessoas ficou com dúvida, né? Algumas pessoas ficou com dúvida, outras pessoas não ficou com dúvida, né? Já sabia qual planta que era, mas algumas pessoas ainda acreditam que essa planta aqui é a planta Jade, ó. Pessoal, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, ó, essa plantinha que vocês estão vendo aqui, ó, o nome popular dela é grama de elefante, não é a planta Jade, repare bem, repare bem nos detalhes aí, ó, olha aqui para vocês verem, olha aí, olha o formato da folha. Então pessoal, se você comprou essa planta achando que é a planta Jade, ela não é a planta Jade, tá? Ela não vai ficar parecendo uma mini árvore, ela não vai criar aquele formato da planta Jade, como essa aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Essa aqui é a planta Jade, ó, que vocês estão vendo. E essa aqui também, ó, olha as folhas, olha a diferença, olha o tamanho da folha da planta Jade, olha o tamanho da folha da Portulacária afra, bem diferente, tá pessoal? Essa aqui é uma planta que ela fica pendente, se vocês repararem aqui, ó, o jeito que ela está, ó, tá vendo os detalhes? Ela vai começar a crescer assim, espalhar bastante, vários ramos, então ela não é a planta Jade. Agora vamos mostrar aqui o bálsamo para vocês verem a diferença também. Olha aqui o bálsamo, olha o tamanho das folhas do bálsamo. Esse é o bálsamo medicinal, tá pessoal? Tá brotando, portanto ele tá brotando. É uma propagação que eu fiz aqui, ele tá desenvolvendo bastante aqui, no vasinho. Eu tenho o bálsamo plantado direto no chão e tenho também aqui no vaso, ó. Então eu deixo aqui para mim estar fazendo os vídeos, mostrando para vocês os detalhes. Olha as folhas. Se você ver as folhinhas dele, ó, é bem comprida, é diferente. Então são três plantas distintas, né, diferentes. Olha o tamanho da folha da planta Jade. Olha aqui para vocês verem o tamanho. Olha isso. Então pessoal, o que é o objetivo aqui desse vídeo? O objetivo é mostrar para aquelas pessoas que estão iniciando no cultivo, né, aquelas pessoas que começou a cultivar. Aí vai lá na floricultura, compra uma plantinha como essa aqui, achando que é a planta Jade. Mas não é. Se vocês olharem aqui o caule, pessoal, olha a cor do caule, ó. É um caule avermelhado, é uns galhos mais avermelhados, bem diferente do bálsamo, que é verde. E a planta Jade, ela já tem um caule mais robusto, ó, as folhas maiores, ó. Lembrando, pessoal, que existe várias espécies de bálsamo e também tem outras variedades de planta Jade. Tem a mini Jade, tem a Jade, aquela mais branquinha, né, a variegata, o pessoal chama de variegata. Então tem a Jade variegata, tem a mini Jade e tem essa aqui, né, que é a tradicional, a planta Jade, que tem a folha maior. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então nesse vídeo eu queria estar mostrando aqui para vocês todos os detalhes, para vocês verem. Olha aqui para vocês verem a planta Jade, ó, a diferença. Olha o caule aí. Essa aqui é uma propagação, tá, pessoal? As outras plantas minhas não estão aqui, estão em outro local. Mas eu tenho umas bem grandes, eu já mostrei aqui no canal. Essa aqui é outra propagação, ó. Está começando a engrossar o caule aí. Essa é a Portulacária afra. Anota aí, tá, pessoal? Popularmente conhecida como grama de elefante. Beleza? É uma planta que ela fica pendente, ó. É uma suculenta. Mas não é a planta Jade. Então anota bem aí, vou deixar aqui para você estar... É... Pegando como exemplo, né, para você estar identificando sua planta aí. Beleza? Então é isso aí, tá, pessoal? Esse é o bálsamo medicinal. O bálsamo... A diferença do bálsamo entre a planta Jade, vocês vêm de longe, ó. Só você olhar aqui o bálsamo. Esse é o bálsamo medicinal. Você olhar a planta Jade, olha a diferença de folhas. Vou colocar perto aqui, ó. Olha aí para vocês verem. Não tem como confundir, né? Olha a grossura do caule da planta Jade. Olha o caule do bálsamo. Pessoal, são plantas diferentes. O bálsamo é do gênero Sedum. A planta Jade é do gênero Crassula. São gêneros... São gêneros diferentes. São espécies diferentes. Beleza? Então é uma dica rápida aqui, só para as pessoas que comprou essa plantinha. Por que eu estou falando a respeito dessa aqui, pessoal? Porque eu coloco lá o vídeo da planta Jade e algumas pessoas comentam Ah, mas por que minha planta Jade está ficando pendente? Não está ficando igual a sua, né? Eu tenho vários comentários lá das pessoas falando Ah, minha planta Jade está pendente, não está igual a sua. Então, pessoal, não é a planta Jade. É essa aqui que eu estou falando para vocês. É a Portulacaria afra, nome científico. Popularmente conhecida como grama de elefante. Ela não vai ficar igual a planta Jade. Ela fica um pouco pendente mesmo, ela cresce. Ela tem esses ramos compridos aí. Mas se você modelar ela, ela pode ficar parecida. Mas não vai ficar igual. Então, pessoal, é isso aí. Essa aqui é a grama de elefante, as folhinhas. Bálsamo, folhas mais compridas, mais finas, caule, mais fino, esverdeado, planta Jade, folhas maiores, mais robusta, mais gordinha. Olha aqui para vocês verem. Tronco, lenhoso, mais marrom, né? Quando está mais velha, fica acinzentado. Então, esses aqui são alguns detalhes que você vai estar diferenciando uma planta da outra aí. Então, essa planta é bem diferente dessa aqui, e essa aqui é diferente dessa, e essa é diferente dessa. Então, são plantas distintas aí, pessoal. Se vocês olharem assim, vocês vão ver de longe. Não tem como confundir, tá? Então, se você for na floricultura comprar uma planta, não esqueça que essa aqui não é a Jade. Só vocês olharem aqui o caule, vai estar avermelhado, ó. Vocês vão perceber já que não é a Jade. A Jade é essa aqui. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa aquele joinha. Não esqueça de deixar o joinha, o seu joinha é muito importante. Se inscreve aí no canal para vocês não perderem as novidades, que eu vou estar postando muitos vídeos. E é isso. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.